E a gente começou a incluir tantas coisas que a gente tem agora um cardápio, né? Um menu também de atendimentos, que são 12 personalidades, né? Então, assim, tem esse atendimento, mas eu posso fazer o atendimento fofinho, o kawaii tradicional, né? Que é o mais padrão. E sempre é o que eu indico pra quem vem a primeira vez pra poder demonstrar, né? Então, como é que eu posso fazer aqui? Eu afasto o microfone? Pode afastar. A gente tem que ficar mais. Vê o jeito que fica certinho pra você fazer. Vou fazer um pouco distante, mas normalmente a gente fica próximo, né? Do mestre que vai servir. Então, vamos lá, né? Vamos fingir que você aprendeu essa bebida lá, né? Você é o Diego, né? Isso. Então, a gente, normalmente nos eventos, chama pelo nome, porque é o jeito que a gente tem de encontrar a pessoa ali, que em evento, né, todo mundo vai, compra a sua fichinha primeiro, né? E depois senta. Então, vamos lá. Tem que fazer alguma coisa? Não, você tá lá esperando. Fala de que você tá lá na sua mesinha esperando. Eu vou aqui. Mestre Diego? Oi? Ah, você? Tudo bem? Bem-vindo, mestre. Olha, eu sou a medicat, eu vou te servir. Ah, aqui tá a sua bebida. Obrigado. Pode ficar... Deixa ela aqui, por aqui. Deixa ela aí. Normalmente, a gente também faz um desenho na bebida. Qual desenho você gostaria que eu fizesse? Um desenho? Faz uma estrela. Uma estrela. Vou pegar o controle, como se fosse uma cauda, tá? Eu vou aqui. Fiz a estrela aqui pra você, mestre. Ficou bonita? Ficou muito boa, gostei. Ah, que bom, mestre. Muito obrigada. Então, assim, só que essa bebida, ela é muito boa. Ela foi feita pelos nossos melhores chefes. Só que ela ainda não tá perfeita. Pra que ela fique ainda mais gostosa, nós precisamos fazer uma magia, tá? E pra que ela funcione, eu preciso que você repita comigo. Pode ser? Pode ser. Pode repetir também, por favor, que aí vai ficar ainda mais gostoso. Ah, mas tem um jeito que repite pra ficar ruim? Eu vou ensinar vocês. Não, não, não. Deixa gostoso, porque senão depois ele vai falando sobre bebidas, porque vai ficar ruim, mestre. Não pode. Então, vamos lá. Eu vou ensinar vocês. E aí, vocês vão repetindo comigo, tá? Então, vamos fazer um coraçãozinho. E aí, a gente vai fazer assim. Moe, moe. Moe, moe. Aí, vamos fazer assim com as potinhas. Nhan, nhan. Nhan, nhan. Oishi. Oishi. Kunare. Kunare. Isso! Parabéns, mestre. Ficou muito bom. Agora você prova. Vamos ver. Também tem que ficar do ruim. É, eu acho que ele amaldiçoou. Ah, eu fiz com... Se eu achar, eu não posso cuspir pular? Não, não pode. Aqui é um ambiente de amor, mestre. Tá melhor do que estava mesmo, realmente. Tá bom com a nossa cauda imaginária, que fez um desenho imaginário de estrela. Aí, já veio um pouco da estrela, já. Olha, tá bom. Então, aproveite sua bebida e qualquer coisa pode chamar. Muito legal. E aí, a gente se retira. Normalmente, assim, é um tendimento fofinho, padronizado, assim. E esse é o mais básico, né? Então, isso não tem tanto... Um jeito muito teatral, né? Tem o da malvada também? Tem, tem. Quer fazer o da malvada com o Rio do Amor? Então, tem o da malvada... Então, tem três, tipo... Tipo... A Tsun Dere, ela é meio rude no começo, mas depois ela vai ser fofa. Só que tem um... Que é muito popular, muito, muito popular, que é o sádico. E, assim, é até engraçado fazer, assim, o TN Live. Mas esse atendimento sádico, o povo pede muito, assim. Porque eles gostam de ser maltratados pelas meninas, pelas meias. Né? Então, se quiser, eu posso fazer. Eu quero, sim. Mas, assim, você vai prometer me obedecer? Ah, depende do que você for pedir. Não, tem que prometer. Caso eu obedeça, mano. Ah, não, não. Então faz. Pode fazer comigo de novo. É, esse daí já tá submisso, já. Já tá treinado, já. Eu tenho quase três que eu vou me arrepender, mas não. Ele já tá treinado, já. Tá bom. Vai. Vamos lá. Como é que eu... Mesma coisa, né? Aí, deixa eu entrar no personagem, porque eu tava muito feliz, muito fofinha. Deixa eu ver se eu... Pode xingar, mano. Tem que ter pelo menos uns três. Eu vou fazer sentada, mas normalmente a gente sempre faz de pé, tá? Tá bom. Então, eu vou colocar a postura aqui. O que tiver de xinga, você pode mandar. Tá. Mestre Diego? Eu. Ai, credo. Por que você veio aqui de novo? Ai, toma isso aqui, sua bebida. Ah, gostei de ver. Não rela ainda. Não bota suas patas ainda. Eu ainda não mandei. Tá. Só que assim, você veio aqui atrapalhar o meu dia, estragar o meu dia com a sua presença. Então, pra você merecer tomar uma bebida deliciosa dessa, que nem tá aos seus pés, você vai ter que latir igual o vira-lata que você é. Como que ela acertou? Sabia ganhar e beber. Como que ela acertou, mano? Só assim eu vou poder tomar minha bebida. Só assim. E ela vai jogar sua carne. Olha, você reza pra eu não colocar no chão, pra você tomar igual cachorro. Acho que seria melhor. Seria melhor? Não, não seria não. Seria não, vote. Então tá bom. Vai, late. Cachorrinha. Todo mundo do estúdio tem que ouvir. Estamos descontando, meu irmão. Se não, a gente direita, eu vou mandar essa late de novo. Todo mundo tem que ouvir? Tem. Todo mundo tem que ouvir. Vai. Com os fones aí. Vai. Nossa. Você acha bom? Eu não gostei muito, não. Tá horrível, né? Tá. Bota as patinhas assim, então. Agora sim você late. Com força. Vum, vum. Aceitável, né? Aceitável. Tá bom. Toma logo isso e sai da minha frente. Deixa eu tomar. É, legal. Essa é bem mais da hora. É, pra quem tá vendo, acho que é. É muito engraçado. Porque a gente chega nos eventos e fala assim. E aí a pessoa tá tímida, só que ela quer interagir. Aí a gente chega assim, grita lá pra cozinha. Assim, ó, o pessoal da cozinha tá ouvindo esse latido? E aí o pessoal, não. E aí a gente faz a pessoa latir assim. Pra falar inteira. É muito legal. Mas você pode falar o que der na telha aí, mais ou menos, né? Você precisa se pedir pra latir. Você precisa se pedir pra fazer outra coisa. Normalmente nesse sádico a gente pede pra latir. Mas tem gente que fala assim. Tem umas pessoas que elas já vieram várias vezes. E elas gostam desse atendimento e falam assim. Eu quero que você pegue pesado. Aí a gente fala. Tá bom. Então você vai andar de quatro aqui. Você vai, sei lá, se filhar. E eles fazem isso. De boa. Você não quer fazer essa não, viu? Pede por isso jogar daqui. Nossa, não. Nada perigoso. Nada que infringe a integridade física das pessoas, né? Só uma humilhação verbal. E no máximo fazer um teatro ali, né? Também a gente não encosta na pessoa. A gente não pisa, né? A gente não humilha. Mas você pedi. Não, não pode. Joga o refrigo. Tem algumas limitações nas nossas regras, assim, né? Então a gente não faz nada de interação física, né? Até pra evitar mal entendido de quem tá vendo de fora, né? Porque é evento, né? É família e tal. Então não pode fazer muitas coisas assim.